Salve meus cria! E aí, como que cês tão? Cês tão de boa, mais ou menos, certinho, legal, e aí? Fala pra mim. Tô vindo aqui trazer pra vocês mais um vídeo de GTA RP, um vídeo muito bom de se fazer e muito legal de se fazer e um vídeo muito da hora. GTA RP é o que vale, né mano? É o que vale. Se você não assistiu o vídeo de GTA RP anterior, mano, esquece de assistir, porque tá da hora, hein? E hoje vocês vão ver a festinha aí, né? Duas p**** aí no GTA RP, né cara? Hoje vocês vão ver, hoje vocês vão ver. Mas não esqueça de deixar o seu like, hein mano? E compartilha pra aquele seu amigo que gosta de assistir um RPGzinho, né cara? Não esquece não, compartilha pra seu amigo, né? Vamos lá. É, entra aí, entra aí, bora simbora, bora simbora. E aí, vai alguém no pilote aqui que minha mente é fraca. Opa, quer riu do QST, do cupom do QRASDC, por favor, aqui. Brota, brota. Calma, calma, respira. A bebê tá no melhor... Tá no p**** minha. Vem aqui, vem aqui, vem aqui em geral. E aí, quem que vai entrar aí? Quem que pode entrar aí? Frente à praça. Eu vou lá no garagem. Na garagem não, no mecânico, já volto. Quem pode entrar, entra aí, entra aí. Vai no porta-mala aí, então. Eu vou ir aqui. Barra-trunk, barra-trunk. Vamos pra festa. Aí, rapaziada, entra na p**** do carro aqui. Eu tô indo, tô indo. Eu tava chamando aqui o mobotão. Tá, p****, véi. Aí, moço, tu vai entrar aí? Opa. Bora. Bora, bora. Foi no mecânico, aí entra na porta-mala. Tá no teu rabo. Faz respeito, por favor, tá, donzela? Obrigado. Ei, pega... Desculpa, meu consagrado. Ô, 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 amigão, faz o favor desse do carro. Por favor, por gentileza. Desce o carro, desce o carro, desce o carro. Ô, Biti, vai indo lá, vai indo lá. Já, 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 já. Tiro minha moto ali. Vai lá na, amigão, vai lá na negócio lá. Eu vou tirar a motinha pros caras. É. Caralho, tô indo pro lado errado. Calma aí. Se a polícia parar, vou dizer que eu fui demonstrada. Que isso, que isso, que isso. Vai lá na garagem lá, pô. Tirar a motinha pros caras. Que motinha, pô? Pros caras, pô. Para o carro aí, para o carro aí, para o carro aí. Para aí, para aí, para aí. Para aí, para aí. Tirar a motinha pros caras. Ih, viado, vem aqui que você tem que pagar o... Opa. Vou fazer o Pix aí. Faz o Pix. Ei, não, 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 não. Acha aí, acha aí. Fala pro Johnny aí. O Johnny é bom de achar as mansões aí. Eu sei onde é, pô. Não, mas tem que achar uma mansão nossa, velho. Caraca, a motinha tá toda bugadona. Frutuana. Praia? Na praia, na praia, na praia. É na praia, pô. Tem que achar a mansão na praia lá, velho. Mecânica. Sabe aquela primeira missão lá, viado? Tem? Que nós pegamos os carros lá no Franklin. Tem umas mansões lá, viado. Tá na rua da praia, tá ligado? Eu sei onde é. Caraca. Porra, pensa aí. Tá explodindo tudo aqui na mecânica, viado. Ué. Cadê o mecânico aqui desse trem? Tinha mecânica aqui? Cadê o mecânico aqui? Cadê o mecânico aqui? Caraca, fui lá no menino. O mecânico não tava lá, velho. Vou ter que ficar com a motinha toda estourada, né? Não só pode. Minha motinha tá indo pro sal, hein? Quantos são, Rafael? Se nós conseguir 20 pessoas certinho no bagulho, nós vai juntar aí pra mansão, tá ligado? Boa, boa. Vai ter que criar um grupo só por nós, mano. Vai ter uma casinha aqui, velho. Só que não tem, tipo, o interior. Só por fora mesmo. E tem uma sacadinha. Pô, pra me ajudar, eu caio no limbo ainda. Olha só que bosta, que bosta. Caí no limbo ainda. Cadê a merda da... Mano, os caras perguntam por que meu FPS fica no 20. Porque quando eu tô gravando, mano, parece que puxa muito, velho. Vocês tão perto aqui da DP? Tô moendo, tô moendo. Vocês tão na onde, mano? Tô na onde, tô na onde? Ei, manda, manda a localização aí. Pô, os caras me mandam mais um KM pra me andar, velho. Eu tô com a moto estourando aqui. Ah, já acionei já os contatos. Mano, vê se 100 dólares é um salário decente. Mas por onde que entra aqui? Essa bosta. Pode ir, será? E aí? E aí. Cadê os caras? Não, me dá, filho. Os outros tão lá em campeonato. Já é, já é. Geral, posta no Insta, festinha, pô. Pra geral colar. Qual Insta? Tô esperando que a gente voltar, pô. Ele crashou aqui. Aqui mesmo. Celular aqui. Chegamos, chegamos. Até que enfim, né, velho? É você, Gui. Peraí, Brisa. Vamos ainda no ano que é certo. Até que a pouco vai ter falta de DJ. O cara tá como? Tá ligado, tá ligado. Não temos nem DJ. Temos que deixar o DJ primeiro. O cara tá curtindo isso aí, música mesmo. É isso aí, olha lá. Bugou meu celular, gente. Dois pediram aqui, Loki, tá? Curtiu a foto, Loki. Como é que é? Ah, não. Colocaram buzina no p***, velho. Tcha, 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 tcha. Mais oia. Essa aqui é melhor, hein? Essa aqui. Todo corre. Corre. Bom dia. Bom dia. Pô, nós não mandamos o Loki ainda que nós nem tem DJ por enquanto. Ela tá arrumando. Porque eu descobri pela foto, né? Tô ligado, é conhecido essa p*** que é nossa, nossa, nossa. Já, se quiser, postar no seu Instagram aí pra dar um gás. Ei, rapaz. Se quiser chamar sua tropa aí também. Pode ser, mano. É o Sherlin ali? Por quê? Não foi de tropa nenhuma, não. Entendi. O N.C. quer que paga ele pra ele ser DJ, hein? Tem outro mano aqui também. Não. Um amigo nosso. Eu faço mais barato. Ele quer 1.500, quanto cê quer? Ah, tô. Não, não. Pode pagar ele. Fala que a gente oferece 200. 200 o quê? 200 o quê? 200. Ele não quer nem 1.500? Pera aí, mano. Ele quer 5k. Olha lá, 5k. Vamos fazer a boa. Depois que tocar, viu? Sim. Tudo bem, é só não pagar. Depois que tocar. Depois que tocar. Escuta, escuta. Fala que a gente vai pagar o dinheiro depois que escutar. A gente vai. Pronto. Ele é pra Bélgica, pô. Falou que ele nasceu na Bélgica. Caralho, Vitinho tá maluco, pô. Subiu em cima do carro, não quer entrar não. Não fala nada. Como que vira DJ? Caralho, mano. Vitinho doidoce. O legal é que cês tão dançando sem música, né? Tão bom. E aí, moleque? Que tá moscando, hein? É. Fazendo nada, não. Tô vendo aí, ó. Só cortando. O Zé tá pra aí. Tô aqui, tô aqui. Cê viu que tem um, ó. Que é naipo, guizinho novo. Pra cá. Aqui, ó. Aqui. O Vitinho não tá conseguindo falar. Mas ele tá aí? Aqui, ó. Tô ouvindo. Tá aqui, acabou de chegar aqui. Tem que encosta na parede aqui. Aqui, ó. Aqui na parede aqui. Ó, puxa o celular. Abre o Instagram. Vai no seu perfil. E mentaliza espaço. Só vem pra cá, que eu preciso acionar todo mundo. Eu tenho que escutar. É. Nada. Não foi, não? Não foi, não? Era pra acontecer o quê? É? Não, pô. É pra acontecer isso aqui, ó. Não, aconteceu aqui, não. Vou dar uma nadada aqui, já. Já é, já é. Ó o cara viajando ali, mano. Acho que dando uma nadada mesmo. Cara, cadê o cara? Sumiu. O cara sumiu. Cadê o cara, velho? Ali, o cara ali. Achei que cê tinha morrido afogado, fi. Ô, cês acharam o lugar da hora, hein, mano. Vai, faz uma pose vindo correndo. Que eu tô te telando. Vai, 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 vai. Vai de férias com... De férias? Vai. Com eu. Que isso, hein, meu Deus do céu. Ai, canica, pega. Uh, cara. O cara é bravo, hein. Achei que cê estava na piscina, cara. Nossa, chapô, hein, chapô, hein. Ai. Nossa senhora, eu vou tentar estar aqui na fogueira agora. Meu Deus do céu. Pessoal chegando aqui já, né? Parece que vai ficar feio o trem aí. Tá, já manda aqui o dia. Mas é casual de luxo. Tô cheque confortável. Tá. Consegui achar o telhado, gurizada. Salve. Pô, agora que eu vi a diferença, tem um carro mais roxo, né? Eu falei, pô. No sol não dava de onde ver a diferença, não. É o cara ali, é o cara ali. Olha o outro aqui, mano. Pô, dolaria. A loira, a loira, vai colar aqui. Mariana já está, galera. Ai, canica. Opa, opa. Salve, meu truta. Eita, porra. Ó o rasteiro, ó o rasteiro, ó o rasteiro. E aí, meu cria, só de boa, só de boa, só de boa. Eita, porra, caralho. Eita, porra, caralho. Eita, porra. Eita, porra. Eita, porra. Eita, porra. Eita, porra, nós estamos sortiando aquela neto lá na festa. Bom, vamos sortear ela hoje. Bom, vamos sortear ela hoje, ó. Sortear. Caraca, menor. Bora sortear, porra. Apenas tem, não cê pega ela ali no fundo do mar. O cara conseguiu derrubar a motinha dentro da água. Não, 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 não. Caraca, eu consegui capotar com a minha motinha. Conseguiu capotar com a minha motinha, cara. Não entendi, juro. Não, esse cara está achando que... O cara, né, faz uma festa. O cara coloca o carro aqui. Caraca, você é só ele que vai meter a moto na piscina. Coloca aqui. Ah, não, cara. Não, você está achando que é só você que pode, né? Está achando que é só você que pode agora. Olha aí, qual foi? Estamos sorteando duas motos aqui no trem, hein? Duas motos. Sorteio de duas motos aqui. Nossa. Boa, boa, boa. Agora é três motos, mano. Agora é três motos. Aí, bora tirar uma fotinha ali. Bora tirar uma fotinha ali. Bora tirar uma fotinha ali. Eu vou tirar foto. Todo mundo faz uma pose. E ajoelhar depois é isso, cara. Pode tirar a foto aí. Ajoelha aí, nóia. Ajoelha, ajoelha aí. Ajoelha aí, você f***u mamar. Ô, Joãozinho, ajoelha aí, ô nóia. Ajoelha aí. O cão lá dentro da... Ajoelha aí, ajoelha, 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 ajoelha. Ajoelha, 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 ajoelha. Ajoelha, 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 ajoelha. Ajoelha, ajoelha, ajoelha. Ajoelha, 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 ajoelha. Ajoelha, como você fala? Vamos dar um mergulho aqui, vamos dar um mergulho aqui, nós? Bora, bora, bora. Dando um mergulho junto com as naves, ó, puh, de peito. Daera. Tem que pra deixar, ó, falar pra você ficar esperando lá na praça, sei lá, ficar esperto com o carro rosa. Três motos aqui, né? Eu não posso ter sido o carro. Cheguei, mano. Chegou? Deixa eu ligar pra ela. E já. Chegou ela? Ô, Vitinho, só namorar, tô dando trabalho aqui, não quer vir pra cá, não. Vai lá, cara aí, vai lá. Bandido, 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 bandido. É, Zé, já não tem só gopro ali, ali, no meio ali, vai. Já gopro lá. Essa merda de cara não vai chegar no posto. Coisa boa, coisa boa, coisa boa. Aqui você pode falar com o c***, pode falar com o c***. É o que, 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 ó. Ô, Zé Priquita. Sarve, 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 sarve. Tem um aqui, tem um, tem um. Tem um. Tem um aqui, tem um aqui. Pô, você é feio, hein? Olhando de perto assim. Porra. Então, esse daí foi o vídeo, mano. Não se esqueça. Já, já vai ter mais vídeo de GTA RP no canal. Porque o RP, cara, é um vídeo que eu tô gostando muito de fazer. Então, com certeza, vai ter mais. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilha para seu amigo vir. Para seu amigo ver, né? E aguarde o próximo vídeo de RP. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho